Então com o Rogério Scarione, que confirmou pra gente aqui já a contratação do novo treinador do Coritiba, Antônio Caluzago, que vai chegar pra comandar o Coritiba já no final de semana contra o Fortaleza, né Rogério? Bom, antes de falar dessa troca de Antônios no comando técnico do Coritiba, eu quero dar os parabéns pra nossa mamãe, sem dizer que eu fiquei muito feliz com a chegada da Ana Beatriz, a gente tava toda a equipe torcendo pra que fosse uma menina agora, já que ela tem dois meninos e, poxa, a chegada da nossa mascotinha da equipe do Bate Pronto é certamente uma alegria muito grande. Agora falando sobre o Coritiba, a equipe será treinada hoje novamente pelo auxiliar permanente Leomir, que já acompanha a equipe desde ontem, e a expectativa do clube é de que o Antônio Caluzago chegue amanhã pra iniciar os trabalhos com esse elenco. E aí a gente pode começar a enxergar um pouco mais a assinatura do treinador nesse time, ele certamente fará mudanças, ele tem conceitos diferentes do que o Antônio Oliveira vinha pregando, ele deve contar ali com meia de criação, algo que é presente nos trabalhos dele, pra quem se lembra do trabalho do Antônio Zago no Bragantino, ele tinha o Claudinho como aquele homem de articulação, que era uma peça fundamental nesse time. Então certamente o Zago vai procurar algumas peças dentro do elenco do Coritiba pra que faça essa função. Ele gosta muito desses jogadores de mobilidade, gosta do meio campo que chegue ao ataque, ele geralmente costuma trabalhar com esquema tático num 4-2-3-1, diferente do Antônio Oliveira. Então o Coritiba deve ter uma cara nova a partir de agora. E pensando muito no que você acabou de falar, Jana, a diretoria do Coritiba, ela procurou um treinador que se encaixasse na proposta da gestão do clube. Um treinador que fosse de acordo com aquilo que eles enxergam pro futuro do Coritiba, que seja a cara do projeto que a diretoria tem pro Coxa. Então o Antônio Carlos Zago é um treinador que é acostumado a trabalhar com clubes e empresas, já trabalhou no Bragantino, já trabalhou também no Bolívar, seu último trabalho. Então ele está acostumado com investimentos, com jogadores jovens, com jogadores que têm uma perspectiva de revenda. Então ele tem essa característica, ele já está ambientado ao que o Coritiba propõe. Essa chegada da SAF não é algo novo pro treinador que o Coritiba contratou. Então acho que isso vai muito de encontro com a proposta. E certamente a diretoria colocou isso em xeque na hora de escolher o seu novo comandante. O Gerson pergunta aqui pra gente como que é o modelo de jogo do Zago. E o Rogério estava falando um pouquinho sobre essa ofensividade. É um treinador que monta o time de uma forma mais agressiva. Sabe quem é o jogador que mais vai se ajudar, obviamente, vai se beneficiar com a chegada do Zago? Marcelino Moreno. Marcelino Moreno? Ainda não teve muita chance, né? Concordo. Porque o meia do Zago joga muito solto. E o Marcelino joga muito solto. Ele cai pelas pontas e tal. Porque o Zago geralmente joga com laterais espetando, com os laterais bem abertos pelos lados. Os dois pontas fecham um pouquinho, meio que pra ponta da área ali. E o centroavante mais fixo. E o meia dele sempre joga rodando. Joga pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E o Marcelino Moreno é um cara que tem vitalidade pra fazer isso. E é um cara que vai conseguir fazer bem isso. O Zago é um treinador que, é claro que depende muito de característica de time. Depende muito do time que ele tá. Mas, pô, se você pegar na Série B. O Bragantino tinha um grande time, mas tinha um time de várias apostas. Só que encaixou muito. Ele terminou a Série B com 60% de posse de bola. É. Né? Em 38 jogos. Foram 485 passes, em média, trocados por jogo. 265 troca de passes pra fazer um gol. Né? Então, era praticamente dois gols por jogo atrás dos passes. É... Ele usa muito zona pressionante. Então, é muito perde-pressiona. Perdeu a bola. Vai pressionar todo mundo. Né? Ele procura bastante impedir progressão de adversário. Então, eu gostei muito da contratação, taticamente, pensando, pelo fortalecimento ao Marcelino Moreno, que eu achava que merecia uma chance titular. E, como médio, ele não ia jogar. Como médio, ele não ia jogar. É, ele não se encaixava ali na esquina do Antônio. É, ele joga... No Bragantino, ele jogou muito com um volante bem marcador. Né? Que era o Barreto. É... E daí tinha o William Correa, em certo momento. E, depois, em alguns outros jogos, teve o Ricardo Hiller também como segundo volante. Que eram os atletas que ele utilizava ali no meio de campo. É... Então, eu acho que a tendência é ele utilizar Andrei como um pegador e Bruno Gomes. Acho que não vai fugir muito disso. E até do Jorurso, ele pode utilizar. Vamos ver como é que vai ser essa situação. Porque, hoje, o Coxa sofre desse mal, na minha opinião. De ter muito jogador para o meio de campo. O Coxa, hoje, tem seis jogadores, dois volantes e quatro médios. Eu não vou parar de utilizar o médio, porque médio é a posição. Eu vou falar segundo volante, então. Para quem não gosta de... Jogador que está mais à frente. É, segundo volante, então. Vamos lá. É... Então, assim, o Coxa tem William Farias, Jesus Trindade, Andrei, Lisiero, Júnior Urso e Bruno Gomes. Além do Bernardo. Eu estou excluindo da lista. Então, são sete atletas. Que, para o sistema do Antônio, servia muito mais. Porque ele conseguia trocar todas essas peças. Hoje, com o Zago, muitas dessas peças não vai nem ser relacionado. Então, esse é um problema. Até o Claudio Fagundes perguntou aqui. 4-4-2, finalmente, voltando para o Coxa. Claudio, para ser muito sincero com você, meu querido. 4-4-2 é muito raro de você ver hoje em dia, né, Rogério? É. É, não acredito que seja o sistema utilizado pelo Antônio Carlos Zago. Ele, geralmente, gosta do meio campo mais povoado, é verdade. Com um homem de referência na frente. No Bragantino, por exemplo, ele usou bastante o Matheus Peixoto naquela Série B, né? Que é um atacante que é mais finalizador. Algo que o Coritiba hoje tem só o Zé Roberto com essas características. Até acho muito próximo do que fazia o Matheus Peixoto. Ele usou o Ítalo bastante também, né? Ele usou o Ítalo bastante. O Ítalo já tem mais mobilidade, né? O Ítalo lembra o estilo de jogo do Rodrigo Pinho, nesse caso. Do Pinho. É um cara que sai mais da área, que tem até capacidade técnica para criar, né? Que busca mais o jogo. Então, o Zago, ele gosta de atacar e gosta de ganhar pelo meio campo. É uma proposta interessante. O Coritiba tem jogadores no meio que fazem mais de uma função. Então, eles podem exercer ali algumas outras características. Por exemplo, o Júnior Urso, na entrevista coletiva da semana passada, ele falou que, por muitas vezes, no Orlando City, ele foi usado até como ponta. Ele jogava com muito mais solto. E a gente viu também, na partida da Copa do Brasil, o Bruno Gomes exercendo essa função. Então, não acho que seja algo descartado. Você vê um desses médios, como você gosta de ser a menclatura, Dalck, sendo utilizado ali como um desses três homens do meio campo. De forma um pouco mais ofensiva no esquema do Zago. É, no Bragantino, quando o Bragantino se defendia, ele utilizava um 4-3-3 ali, né? Tinha uma organização defensiva, utilizando a marcação por zona pressionante e procurando impedir também a progressão adversária, diminuindo o espaço efetivo do jogo. Fazia uma espécie de L, né? Tendo a participação do centro-avante, do meio atacante e do atacante de lado, como parte do plano de transição ofensiva. Acho que ele vai precisar de um tempo, claro, para adaptar a um novo sistema de jogo. Agora, acho que só o ponto negativo nessa história, né, Dalck? Acho que foi justamente o Curitiba ter demorado, já que ia tomar essa decisão em algum momento, né? Já estava ali, de uma forma, acho que, claro, influenciado também por muitas pressões externas, o Antônio Oliveira. Mas, se o Antônio Zago tivesse chegado há um mês atrás, talvez ele pudesse deixar esse Curitiba um pouco mais lapidado, né? Para começar o Brasileirão. A minha crítica à demissão do Antônio foi justamente essa ontem. Eu não gosto de demissão de treinador. O Antônio não conseguiu fazer a evolução do time ser muito grande. Eu achei que melhorou, né? Só que daí você perde para um Flamengo. O presidente vai lá do lado dele, fala em união para demitir. Sendo que teve 29 dias para trabalhar, para mim não faz sentido, sabe? Eu acho isso muito difícil de digerir. Porque, pô, que planejamento é esse? É essa coerência que faltou no início da semana. Exatamente. Porque até quando a gente analisou na segunda-feira, o que a gente entendia? Até pela postura do presidente estar ali do lado do treinador, era que ia se esperar um tempo para analisar a evolução do Curitiba, depois do jogo contra o Flamengo. O Flamengo era realmente um jogo meio que fora da curva, né? Sabia que seria um desafio muito grande, apesar da postura do Curitiba ter sido realmente muito pífia na partida. Eu tenho dois pontos aqui, duas mensagens aqui. O Vitor falou, se o Zago falar médios, eu vou desistir do Curitiba. Vitor, é uma nomenclatura dentro do futebol, meu querido. Se você entrar em qualquer departamento de futebol, departamento de scout, departamento de mercado, análise de mercado, captação, eles vão falar médios, tá? Então isso não é do Antônio Oliveira, isso é no geral, isso é no geral. E daí tem algumas perguntas aqui, Jana, e eu não queria fugir desse assunto, porque pra mim é um assunto muito importante. É o pessoal perguntando das polêmicas do Zago. Eu não gosto de fugir desse tipo de assunto, porque eu acho importante como sociedade a gente falar dessas coisas, tá? Então assim, o Zago tem dois casos de racismo condenado, quando era jogador ainda, uma com o Geovânio. A gente falou isso ontem, tá? Pra quem não lembra, a gente falou isso ontem. Uma do Geovânio e uma também com o Rob Gol, o Robson, aquele do Paysandu. Infelizmente, não concordo com isso, é claro, porque isso é questão de humanidade, não é questão de opinião. E, infelizmente, a gente tem que conviver com essas situações, né? É uma marca que vai ficar, é uma responsabilidade dele. Eu vi uma entrevista dele no Observatório do Racismo, do futebol, que ele fala que ele vai se arrepender o resto da vida. E eu espero que ele se arrependa realmente o resto da vida. 17 anos depois. Não seja só da boca pra fora o que ele fala, porque racismo pra mim é um crime e deveria ser inafiançável, sabe? Porque todas as pessoas são iguais, independente da cor, independente do sexo, independente da opção de cada um, tá? Então, eu espero que ele tenha aprendido e se ele voltar a cometer, que seja punido. Exatamente, né? Porque eu acho que se pensa e age, claro que isso se torna público, ainda mais hoje em dia, né? Que a gente tem a tecnologia ali pra pesquisar sobre qualquer pessoa do futebol. Mas eu espero que realmente dentro da atitude dele ali, do entendimento dele como sociedade, ele tenha evoluído nesse sentido, né? Faz muito tempo e é isso que a gente espera, pra que a gente possa ressaltar aqui o profissional, né? E não atitudes que são deploráveis e reprováveis, não são toleráveis no mundo de hoje em dia.